Recursos para educação e saúde vão aumentar mesmo com os cortes no orçamento. Brasil Sem Miséria vai ter mais de 27 bilhões de reais este ano. É um aumento de quase 37% em relação ao ano de 2011. A aposta do governo é investir para crescer. O nosso objetivo é alcançar uma taxa de crescimento de 4,5% em 2012. E mais, Polícia Rodoviária Federal anuncia a Operação Carnaval. E você vai ver também. Encontro sobre a Rio Mais 20 pretende fortalecer a participação social sobre desenvolvimento sustentável. Essa conferência pode abrir a perspectiva de se ter um novo padrão de crescimento econômico. A Anvisa vai decidir no mês que vem se proíbe a venda de cigarros com aromatizantes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 45% dos fumantes de 13 a 15 anos consomem cigarros com aroma. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os investimentos federais vão aumentar este ano. O anúncio foi feito hoje pelos ministros da Fazenda Guido Mantega e do Planejamento Miriam Belchior. São mais recursos para programas como Minha Casa Minha Vida e o Brasil Sem Miséria, mesmo com um corte no orçamento. O contingenciamento no Orçamento Geral da União deste ano é de 55 bilhões de reais. Esse corte que estamos fazendo permite tranquilamente fazermos o primário estabelecido de 140 bilhões para este ano. Que é o necessário para continuarmos a trajetória de solidificação das contas públicas brasileiras. Com as contas refeitas, a previsão de receita foi reduzida. A contribuição dos trabalhadores à previdência social e a arrecadação de impostos vão atingir um valor menor do que o previsto. Inclusive o imposto de renda. Ao todo vão ser 29 bilhões e meio de reais a menos. Os investimentos do governo federal foram mantidos. O programa de aceleração do crescimento e o Minha Casa Minha Vida vão receber 42 bilhões e meio de reais, 20% a mais do que no ano passado. O Brasil Sem Miséria na área social também não sofreu redução de despesas. No caso do Brasil Sem Miséria, a mais importante das metas da presidenta Dilma Rousseff, é um aumento de quase 37% em relação ao ano de 2011. O Brasil Sem Miséria vai receber mais de 27 bilhões de reais, um aumento de 36% em relação a 2011, assim como as áreas da educação e saúde. O orçamento deste ano prevê um salário mínimo de 622 reais por mês, uma inflação de 4,7% no ano, uma produção de riquezas, o PIB, de 4,5 trilhões de reais, um investimento em relação ao PIB de 20,8%. O governo ainda vai economizar 2 bilhões e 200 milhões de reais em gastos com diárias e viagens de servidores, além da compra de máquinas e equipamentos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que as medidas tomadas são diferentes do que está ocorrendo no exterior. Aqui, o governo está acelerando os investimentos. O nosso objetivo é alcançar uma taxa de crescimento de 4,5% em 2012. 4,5% é uma taxa bastante satisfatória para o Brasil, porque é uma taxa de crescimento que vai permitir uma forte geração de emprego com carteira assinada, conforme vem ocorrendo. O ano passado, nós geramos quase 2 milhões de empregos e, para esse ano, também queremos uma geração forte de empregos, de modo que os jovens brasileiros tenham cada vez mais oportunidades de arranjar um emprego. Nós vamos dar continuidade aos programas de distribuição de renda e redução da pobreza, de modo que a população brasileira tenha acesso cada vez mais a bens, a geladeiras, fogões, automóveis, residências, etc. 729 mil famílias que tiveram, em janeiro, o benefício do Bolsa Família bloqueado, por falta de atualização cadastral, tem agora até 29 de fevereiro para revisar as informações. Hoje, o secretário de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome explicou no programa Brasil em Pauta que agora essas famílias devem procurar as prefeituras de suas cidades para evitar que o benefício seja cancelado. A legislação do programa exige que a atualização do cadastro seja feita a cada dois anos. Dito isso, enfim, a atualização, na verdade, é feita normalmente pelas famílias ao longo do ano. O processo de revisão cadastral é para aquelas famílias que passam do período de dois anos. Então, nós inserimos ela nesse processo de revisão cadastral. Esse ano, nós tivemos um percentual um pouco maior de bloqueio, de 40%. Eu não creio que isso seja de desinteresse das famílias. É uma dificuldade natural de encontrar essas famílias e é preciso, então, enfatizar a importância para que as famílias procurem as prefeituras e para que as prefeituras procurem essas famílias, porque senão o benefício vai ser cancelado no final desse mês. E o governo federal já começou a pagar o Bolsa Família de fevereiro e a segunda parcela da antecipação do benefício para quase 800 mil famílias prejudicadas pelas enchentes e secas nas regiões sudeste e sul do país. 647 municípios serão beneficiados. A medida é para amenizar a situação dos beneficiários atingidos por desastres naturais. Assim como em janeiro, a antecipação do benefício vale a partir do primeiro dia de pagamento. Estratégias de enfrentamento de exploração sexual de crianças e adolescentes nas regiões norte e nordeste do país foram discutidas hoje em Brasília pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos e representantes de órgãos públicos. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Essa reunião foi com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e também os Ministérios Públicos Federal e do Estado de São Paulo. O governo vai preparar, o governo federal vai preparar uma força-tarefa e abrir inquérito para investigar a rede de tráfico que alicia adolescentes nas regiões norte e nordeste do país para serem transformados em transexuais e se prostituírem na região sudeste e até fora do Brasil. A Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos, Carmen Oliveira, falou sobre as medidas do governo para combater esse crime. Nós vamos fazer reuniões com os estados que apareceram como prevalentes na procedência desses adolescentes, tanto para criar condições de retorno, quanto para a gente poder constituir ambientes que não levem a novas vulnerabilidades aos adolescentes que ainda estão lá e para eles não sofrerem aliciamento. As propostas que serão levadas para a Conferência Rio Mais 20, marcada para junho no Rio de Janeiro, foram debatidas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e pela Secretaria-Geral da Presidência da República. A ideia é fortalecer a participação da sociedade e estimular projetos de desenvolvimento sustentável. Lixo para uns, fonte de renda e arte para outros. Há 10 anos, a Organização Não-Governamental Paranoarte reaproveita materiais como retalhos de tecido e garrafas PET. O resultado, artigos para decoração e moda. Além de estarmos inseridos nessa consciência em ajudar o planeta, em ajudar na sustentabilidade ecológica, nós estamos também criando produtos que são mais baratos realmente para colocar no mercado. Gera renda sem causar mais impactos ao meio ambiente. Ações, como a da Paranoarte, são exemplos de desenvolvimento sustentável, um assunto que vem sendo amplamente discutido no mundo. Desde 2010, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e a Sociedade Civil discutem medidas para a promoção do crescimento do país com responsabilidade social e ambiental. O papel da sociedade é central, porque o desenvolvimento nada mais é do que o resultado da soma dos trabalhos e das iniciativas dos cidadãos, dos residentes no país. No final do ano passado, o resultado da mobilização social foi entregue ao governo. O material está no documento enviado à ONU como pretexto que será abordado na Rio+, Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que vai ser realizado em junho no Rio de Janeiro. Até lá, a mobilização social continua. Essa conferência pode abrir a perspectiva de se ter um novo padrão de crescimento econômico, o que tenha compromisso com o crescimento, com a inclusão social e com a preservação ambiental. O documento que vai sair da Rio+, vai ser o resultado da discussão dessa proposta base que a ONU envia com as novas contribuições que nós queremos dar, que a sociedade vai dar. Então, o objetivo da presidenta Dilma é transformar, de fato, a Rio+, em um maior evento que a ONU já realizou do ponto de vista da participação social. A defesa das fronteiras, o monitoramento da Amazônia e o fortalecimento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram temas de um seminário hoje em Brasília, na Câmara dos Deputados. Durante o encontro, os ministros da Defesa e da Ciência e Tecnologia reforçaram que o governo tem trabalhado para recuperar a capacidade de investimento nos setores de defesa e segurança. O ministro da Defesa, Celso Amorim, comemorou o resultado da votação da medida provisória 544, aprovada ontem pelos deputados. A MP ainda será votada no Senado e tem, entre as metas, o crescimento da indústria de equipamentos de defesa no país. Ela institui regras especiais para a compra e contratação de produtos e sistemas de defesa, além de criar um regime especial de tributação, desonerando empresas do setor de encargos, como IPI, PIS, PASEP e COFINS, o que deve diminuir o custo de produção dos equipamentos. Iniciativas como a MP 544, aprovada ontem por essa Casa e elaborada com o concurso de vários órgãos do governo, transformaram em realidade o preceito de reorganização da Indústria Nacional de Produtos de Defesa preconizado pela Estratégia Nacional de Defesa. Essas iniciativas estão em linha com o Plano Brasil Maior, idealizado pela Presidenta. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, a estratégia do Brasil é unir ainda mais defesa e desenvolvimento tecnológico. Nos últimos quatro anos, o Ministério investiu R$ 1,5 bilhão em projetos da área. E o trabalho vai ter continuidade. Hoje, na política do Plano Brasil Maior, dos nove programas prioritários que nós temos no Ministério da Ciência e Tecnologia, quatro deles se referem à intersecção com as atividades de defesa. 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil por doenças causadas pelo cigarro, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Para reduzir o número de fumantes no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer retirar do mercado cigarros com sabor. A proposta já começou a ser discutida pela Anvisa e deve ser votada no mês que vem. Gabriela começou a fumar aos 15 anos, junto com colegas da escola. Já tentou parar, sem sucesso. Hoje, ela consome um maço por dia. Ele dá câncer, ele pode... estoura vazinho, né? Mas eu ainda sou jovem, fumo há 10 anos e acho que daqui a uns 5 anos, se eu tiver algum problema, eu paro. Chocolate, menta, canela. Ao longo dos anos, os cigarros passaram a ter cores, sabores, cheiros diferentes. Uma forma de atrair novos adeptos, principalmente os jovens. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 45% dos fumantes de 13 a 15 anos consomem cigarros com aroma. Maratizado tem mais docinho, mais gostoso e tal. A galera curte mais, embalado, assim. É massa. Um perigo para a saúde. A porta de entrada para o vício, como alerta este especialista. Então, a educa fumageira visa exatamente crianças e adolescentes que estão iniciando a utilizar o tabaco para que ela fume uma substância que, de uma forma errada, ela pensa que é menos danosa, que ela traga mais facilmente e, com isso, ela vai inalar mais nicotina e vai ficar mais facilmente dependente do cigarro, que é o objetivo final da indústria. De olho nesse cenário, a Anvisa quer proibir o uso de aromatizantes e aditivos dos cigarros. Entre 2007 e 2010, o número de marcas com sabor cadastradas na Anvisa cresceu de 21 para 40. Mas, depois de uma longa reunião, a decisão foi adiada para o mês que vem. O motivo foi o impasse gerado quanto à exclusão ou não do açúcar na produção do cigarro. As outras questões ficaram consensuadas, mas não deliberadas. A questão dos aditivos está claro, todo mundo concordou que os aditivos têm que ser banidos. A questão dos descritores, aquele ultralight, leve, aquilo ali também está tranquilo. Os prazos de exposição do produto e de fabricação, que o comércio vai ter, que a indústria fabricante vai ter, também está tudo como consenso dentro da diretoria colegiada. A questão do açúcar é que falta resolver. Mas nada foi deliberado. Mas será deliberado no mês de março, numa nova reunião pública da diretoria colegiada. A Polícia Rodoviária Federal anunciou hoje a Operação Carnaval. Durante a festa, no ano passado, foram registrados 28% a mais de acidentes que em 2010. E a polícia quer reduzir esses números. A repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações sobre esta operação. Ana, boa noite. Quando que começa a operação? Boa noite, Renata. Todo o efetivo da PRF, ou seja, 9.200 homens, vão estar a postos nas estradas a partir da zero hora dessa sexta-feira até a zero hora da quarta-feira de cinzas. Eles vão cumprir escalas de trabalho especiais para contemplar os horários de maior movimentação nas estradas. Vale lembrar, Renata, que esse é considerado o feriado mais violento nas estradas. Como você falou, o número de acidentes no ano passado aumentou em relação a 2010. Além disso, equipes da PRF vão ser remanejadas para os quatro estados que apresentam o maior movimento no feriadão, que são Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A PRF também está com uma novidade esse ano. A grande novidade é que helicópteros vão ser usados para reforçar a fiscalização. Ao todo, nove aeronaves da PRF vão flagrar motoristas que cometerem algum tipo de infração, como, por exemplo, a ultrapassagem em local proibido. O inspetor da PRF, Fabiano Moreno, detalhou essa medida e também orienta, agora nós vamos ouvir, os motoristas que estão pensando em viajar. Essa sensação de vigilância vai contribuir para que aquele motorista mais ousado sinta-se inibido e desestimulado em cometer uma infração de trânsito. E são essas infrações de trânsito, como ultrapassagem em local proibido, transitar pelo acostamento, a própria bebida e direção, que causam os acidentes mais graves. Nós temos aí a viagem que vai acontecer depois de uma sexta-feira de trabalho, de uma semana inteira de trabalho. Então, só viaje descansado. Evite viajar à noite. À noite nós temos menos acidentes, mas são os acidentes mais graves. E, em hipótese alguma, viaje depois de ter bebido. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres também divulgou a Operação Carnaval para as rodovias federais concedidas à iniciativa privada. A partir de 17 de fevereiro, os usuários podem contar com um reforço no número de ambulâncias e guinchos. Além disso, estará feito um reforço na fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal em parceria com as concessionárias e os fiscais da NTT. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.